Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Chequemates acontecem no xadrez, chequemates acontecem Eu mostrei no vídeo recentemente uma partida do Magnus Calci Magnus Calci encaixando ali um checkmate E nesse torneio aqui, que é o MChess US Rapid Tá rolando mais checkmate do que a gente imagina Vamos dar uma olhada nessa partida O menino Alireza Firuza, de 17 anos de idade Dizem por aí que ele já fez 18 Eu não acredito não, ele tem 17 desde que eu nasci Agora ele vai fazer 18 Não sei se é verdade se ele tem 17 anos e 12 meses ou não Mas enfim, o menino aqui Alireza Firuza, francês Joga agora pela França Sim, ele é iraniano, mas agora ele tá jogando pela França Morando na França E aqui contra Magnus Calci O campeão mundial, partida de 15 minutos pra cada jogador Com 10 segundos de acréscimo Alireza Firuza, se preparem aí, apertem os cintos Abre aqui a partida com o peão do rei E4 E o Magnus Calci, não é possível Uma vez ou outra ele tenta jogar esse escandinava Contra o Sup, não deu certo O Sup fez um Dama C6 lá, acabou com a partida Vamos ver aqui contra o Firuza E por D5, o Dama por D5, o Cavalo C3 Desenvolvendo com o tempo sobre a Dama Se fosse eu aqui, eu jogaria a variante 1000 Que aqui eu não sei se vocês conhecem Aqui é A4, A5 e tal É fantástico Eu perguntei pro grande mestre Krikor o que ele acha dessa variante Ele falou, olha, qual que é a ideia? Eu falei, não, a ideia é jogar o peão em A5 Pra quando eu jogar Cavalo C3 não tem mais Dama A5 Ele falou, tá, e se você jogar A4 e eu jogar Dama A5 direto? Eu falei, não, aí refutou, aí eu abandono Bom, vamos nessa Cavalo C3, então foi jogado Dama A5 E agora D4 aqui pela Lireza Firuza Cavalo em F6, cavalo em F3, bispo em F5 desenvolvendo E agora cavalo aqui em E5, um cavalo bem colocado aqui no Firuza C6, temos aqui bispo C4 desenvolvendo e já atacando aqui o ponto de F7 O Carlsen protege com o lance E6 E agora o Firuza sai agressivo aqui com esse lance G4 Botando pimenta, né? Esparramando a tabasco toda aqui pelo tabuleiro Botou um perfume, um perfume a pimenta Com notas de pimenta aqui, né? Agora ele é francês também E agora o bispo tá atacado O bispo vai pra G6 E H4, o que que é isso, né? Se é a gente jogando, o professor da escola fala Calma, se ainda não deu rock Volta o lance G4, H4 não, né? Show me the book! Me mostra o livro que não pode jogar isso daí O Firuza, super grande mestre Ele tá jogando aqui contra o Carlsen, né? Então a partida seguiu com cavalo de bem em D7 Agora cavalo por D7 Cavalo por D7 E o Firuza sai atacando agora com H5 E agora Magros Carlsen Será que dá pra salvar esse bispo? O Magros Carlsen tem tudo sob controle Ele segue com o bispo E4 aqui atacando a torre O cavalo tá querendo ir, mas não pode, né? Tá fazendo lance aqui O computador não tá deixando Tem alguma coisa errada Tá bugado aqui O computador não me deixa fazer esse lance Né? Porque aqui o cavalo tá cravado, né? Então não vai deixar você fazer mesmo Cuidado que não é bug não Tá bom? Então aqui salvou o bispo Rock foi jogado E agora sim o bispo D5 Colocando o bispo em segurança Cavalo por D5 C por D5 O bispo tá atacado O bispo D3 E aqui o bispo D6 E o Magros Carlsen desenvolve aí o bispo Dama em F3 E aqui o Carlsen Bota também pimenta Faz aqui o lance grande Rock convida A captura aqui em F7 Realmente convida Pra uma partida Agora não tem mais volta Aqui agora A gente vai ter realmente Uma batalha Violentíssima Dos dois lados Rock de lados opostos Esquece Aqui já vai virar loucura A partida A partida seguiu com o bispo E3 Aqui pelo Firuza Por quê? Bom, ele poderia capturar aqui em F7 Além de tudo Estaria atacando aqui Vários outros peões Por que não fazer isso? O Magros Carlsen poderia seguir aqui Com Dama B6 Esse lance é muito forte Esse lance protege E6 Afinal de contas Se Dama por E6 Você já joga um bispo lá em H2 Capturando a Dama na sequência Além do que Esse lance coloca pressão nos peões De B2 e D4 Aqui poderia seguir com o torre E1 Mais uma vez Reforçando o ataque aqui em E6 Torre de lei em E8 Protegendo E aqui C3 Deixando tudo protegido Mas agora Torre de H em F8 E o Carlsen teria um belo contra-jogo Se Dama por G7 Torre G8 Se Dama F7 Torre por G4 Com um bom contra-jogo E chances aí para os dois lados Por isso aqui O Firuza preferiu Não partir para tudo isso E jogou simplesmente com o bispo aqui em E3 Magnus Carlsen segue com G6 Tentando abrir tudo na ala do rei H6 O Alireza tenta manter tudo fechado E torre de H em F8 Protege o peão de F7 A3 F5 E agora começam os ataques dos dois lados E aqui C4 pelo Firuza E5 Magnus Carlsen vai subindo com o batalhão B4 O Firuza também vai subindo com o batalhão Dama C7 E C5 Ataca o bispo Bispo volta para E7 E agora bispo B5 Jogado aqui pelo Firuza E4 Magnus Carlsen Vai também avançando com os seus peões Dama em H3 F4 Olha que bonito Aqui o bispo vai para D2 E bispo G5 C6 foi jogado aqui Olha que lance legal do Firuza Um lance muito bacana Aqui o Carlsen poderia talvez até continuar Com B por C6 O Firuza provavelmente Poderia seguir aqui com o torre de F em C1 Com mais uma vez uma possibilidade aqui para os dois lados Cavalo B8 poderia defender Ou até mesmo torre F6 Enfim O jogo poderia ir embora de diversas maneiras O Magnus Carlsen preferiu jogar cavalo em F6 Aqui diretamente E a partida seguiu com C por B7 Cheque Dama por B7 Tira né Essa dama daqui correndo né Bom não tem jeito Ou o rei ou a dama sai daí E aí evita agora os problemas na coluna C Dama por B7 Torre de A em C1 Cheque Rei B8 E aqui bispo C6 Olha beleza Vai perseguindo a dama do Carlsen Dama em E7 Em segurança E dando apoio agora para a escalada dos peões Torre C5 Aqui pelo Firuza Preparando todo tipo de ataque E aqui E3 O único lance da posição Lance brilhante aqui de Magnus Carlsen Também partindo para o ataque Querendo criar um peão passado Que partida Senhores A partida seguiu com F por E3 F por E3 O bispo está atacado O bispo em E1 E aqui Numa posição Muito difícil Lance 31 Os dois jogadores já com um pouquinho tempo no relógio O Magnus Carlsen faz esse lance aqui Cavalo E4 É muito difícil de achar um lance nessa posição E esse lance Traz sérios problemas Parece um lance bom Ataca aqui em F1 Ataca aqui em C5 O problema É que o Firuza rapidamente encontrou aqui o lance Dama em H2 Cheque E aqui o Magnus Carlsen No desespero Com pouco tempo Poderia talvez Tentar segurar a pressão Segurar a bronca Com o cavalo D6 Ele segue aqui com o rei C8 Esse lance É uma maluquice Mas faz todo sentido Você fala Legal Esse bispo sai Eu capturo a torre Qualquer cheque descoberto Que ele me der Eu capturo a torre Não é qualquer cheque Que dá para fazer isso E nessa posição O Firuza vai para uma sequência Fantástica Se você quiser dar pause nessa posição E tentar encontrar aqui a sequência A lereza Firuza Imagina que você está jogando aí contra o Carlsen agora O que jogar E eu espero que você tenha encontrado Aqui o Firuza não vai dar tempo para o Carlsen Bispo D7 Olha que coisa maravilhosa É um cheque duplo E quando é cheque duplo não tem jeito Só pode mexer o rei Não dá tempo aqui Do cavalo capturar a torre A partida seguiu com o rei por D7 E agora o Firuza segue com essa pancada Torre C7 Cheque Aqui rei 8 É uma maneira de escapar O Magnus Carlsen preferiu levar o rei E nessa posição O Firuza entrega um belíssimo de um checkmate Aqui para cima de Magnus Carlsen Olha aí galera São tão raros os checkmates Mas parece que estão acontecendo com mais frequência Aqui nesse torneio Que legal né A gente gosta aí dos checkmates Ainda mais um checkmate desse Com o rei no meio do tabuleiro quase E para cima do campeão mundial Coisa rara Está aí o menino Firuza Que bela partida Castigou a defesa escandinava Aí do Magnus Carlsen Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com E depois ver Será que o Magnus Carlsen tinha como se defender Naquela posição muito difícil Esse ataque todo do Firuza Vamos descobrir tudo isso O relatório mostra para a gente aqui 97.9% de precisão para o Firuza 94.3% de precisão para o Carlsen Foi mais preciso o menino Firuza Apesar de que o Carlsen também batalhou muito Fez lance brilhante Fez contra jogo O avanço do peão lance brilhante Lutou muito bem Mas o menino Firuza não cometeu nada galera Nenhum erro Duas imprecisões apenas O Carlsen errou um pouco mais Principalmente aqui nesse momento A gente vê aqui um momento Um caminho sem volta E esse momento Foi aqui esse lance Exatamente esse lance Cavalo aqui em E4 O que que daria para ser jogado aí? Pessoal Nem o Stockfish entra num consenso Eu tive que usar aí Servidor dedicado Redes neurais Usar um monte de recurso Para achar A continuação que eu vou mostrar para vocês O computador O Stockfish manda jogar torre D6 Torre D6 perde também para as negras E realmente O lance é surpreendente Mas teria que ser jogado aqui O único lance da posição seria E2 Aqui você põe isso no Stockfish Ele fica já completamente maluco Depois ele vai entendendo Que é por aí a mesma coisa Torre B5 Ele fala que está ganho para as brancas Aqui você segue com esse 8 Torre F3 Preparando agora para atacar Aqui na E controlando também as peças aqui em E3 A6 seria uma possibilidade Torre B7 Atacando a dama Torre D7 seria um recurso Olha que bonito esse recurso da posição Você não vai querer capturar A torre apenas vai trocar peças Então aqui uma possibilidade seria Torre por D7 Cavalo por D7 E bispo por D5 Parece que as brancas estão melhores Mas as pretas tem como continuar a luta Bispo F4 Dama G2 seria uma possibilidade Dama G5 Depois de bispo B7 Com uma possibilidade de ataque Bastante interessante Aqui poderia seguir Rei D8 Evitando as complicações E aqui Rei H1 Torre 8 Dando suporte para o peão passado Torre C3 Preparando ataques Cavalo B6 Segurando a casa de C8 Bispo por A6 Faturando mais um peão E se você olhar Parece que as brancas estão melhores Só que não As pretas continuam tendo recursos Torre E6 D5 Por exemplo Cavalo por D5 E torre D3 E agora você fala Agora não tem mais jeito Esse cavalo não tem mais como escapar Está vindo mais um ataque daqui a pouco Mas aqui Magnus Carlsen ainda teria Torre E4 O que é isso? Torre E4 Criando um bloqueio Aqui ó Bloqueando mais um ataque E a Dama não pode capturar a torre Por conta de Dama por H6 Consequência aqui Vencedora Por exemplo Dama por E4 Dama por H6 Cheque Rei G2 Dama H2 Cheque Rei F3 E aí Dama H1 E não tem mais como proteger a Dama Rei por E2 E Dama por E4 Ganharia aqui a Dama Então Torre E4 Seria um belo recurso Aqui do Carlsen Mas ainda poderia seguir Dama F2 Uma possibilidade Querendo entrar aqui em B6 O cavalo está cravado Aqui o Carlsen poderia Ficar se defendendo Rei D7 Bispo B5 Cheque Rei E6 Bispo C6 Torre E5 Enfim Depois de mais alguns lances Aqui estudos mostram Que as pretas conseguem Se segurar Conseguir uma igualdade E ficar em uma partida Com chances para os dois lados Agora realmente Isso aqui Que nem eu falei Nem o Stockfish Entra no consenso Sobre essa análise Que eu fiz Você tem que usar Um servidor dedicado Realmente é muito difícil É uma posição Que não dá para jogar Com pouco tempo No relógio De fato E aí aconteceu isso O Cavalo E4 Já errou Dama Cheque Ainda daria Para tentar voltar O Cavalo Apesar de que As brancas Podem ficar melhores Depois de torre Por F8 Torre por F8 Bispo G3 Atacando aí o Cavalo Bispo F4 Tentando proteger Bispo por F4 Torre por F4 Dama por F4 Seria legal Essa continuação aqui Você fala assim Mas as pretas Estão com uma torre a menos Calma é que ela recupera agora E2 Torre C1 E1 Promovendo para a dama Torre por E1 Dama por E1 Rei H2 Rei C7 Protegendo o Cavalo E Bispo por D5 Sim Aqui sim As brancas Têm um final melhor Mas por conta Desse reexposto E com o tempo Acabando Dá para jogar Uma posição como essa Dá para tentar Dar uma enrolada Vai jogando O adversário erra Isso é muito comum Até mesmo Entre super grandes mestres De acontecer isso Quando o tempo Está no limite Então seria Ainda assim A última possibilidade Aqui do Carlsen Jogar Cavalo D6 Mas Rei C8 Realmente foi Para essa sequência Bonita aqui do Firuza Checkmate Em poucos lances Beleza Pessoal É isso Uma belíssima partida Com o checkmate Aqui do Firuza Contra o Magnus Carlsen Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Mas é isso pessoal Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu Cavalo H5 No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe falta Aguante Aguanta